Música Nossos problemas para quem usa óculos de grau acabaram neste minuto porque a fábrica dos óculos, gente, trouxe uma novidade maravilhosa Vocês estão vendo esse óculos lindo que eu estou? Pois é, olhem a surpresa, gente Ele tem clipom E ele vira um óculos de grau, ou melhor, o óculos de grau vira um óculos de sol Olhem os modelos como são lindos Olhem aqui, ó São vários modelinhos, super modernos E muito, mas muito lindos Olhem esse aviador aqui, né? Que a gente nunca imagina que um óculos com este modelo vai ter o clipom, não é? Ó, então a gente tem o óculos de grau e o óculos de sol junto Um óculos super estiloso Vocês sabem por quanto? Não, vocês não vão acreditar quando eu disser R$ 275,00 É isso aí, gente Só que na fábrica dos óculos, essa super novidade Que são os óculos com clipom A fábrica dos óculos sempre trabalhou com óculos com clipom Só que os modelos eram diferentes, tá? Continuam tendo os outros modelos Mas eram agora esses modelos super descolados Olhem esse aqui Esse rosê aqui Se não é a coisa mais linda desse mundo Maravilhosas, não é? Sem contar que quando a gente encomenda a lente aqui Ela fica pronta em... pode ficar pronta de um dia para o outro Se a gente tiver urgência Por quê? Porque a fábrica dos óculos possui laboratório próprio E possui esse serviço diferenciado De trazer marcas super bacanas Sempre procurando ter o melhor preço E assim, ó, a gente vê um número limitado Então quem quiser tem que correr Porque o valor é muito bom Eles são super estilosos, são lindos E a gente sai com óculos só enxergando tudo A fábrica dos óculos conta também Com a consultoria do professor Enio Que é referência quando falamos em ótica Aqui no Rio Grande do Sul E a gente tem o maior orgulho De fazer parte aqui dessa equipe De estar junto com a fábrica dos óculos Porque o trabalho da fábrica dos óculos é nota mil A fábrica dos óculos fica na Berlim De encontro com a Nova York É uma quadra da Benjamin Constant E nós queremos você aqui